Falando ainda em chuva, gente, 6 horas e 40 minutos, 6 e 40, as chuvas acima da média deste final de semana em Três Lagoas causaram uma série de transtornos em diversas ruas de bairros da cidade. Acompanhe a reportagem. Em dois dias choveu mais de 100 milímetros em Três Lagoas. O volume de chuva ocasionou uma série de problemas em vários pontos da cidade. Ruas alagadas, carro atolado, casas inundadas, muros derrubados e até afundamento de asfalto foi registrado na Avenida Jari Mercante que recentemente foi pavimentada após as obras de macro-drenagem. De acordo com a Prefeitura, a Avenida Jari Mercante, que ainda está em obras, foi uma das mais afetadas. A administração municipal informou que a equipe da Secretaria de Infraestrutura está trabalhando para sinalizar os danos e agilizar os processos de recuperação para minimizar os transtornos causados. E devido a quantidade de chuva registrada neste final de semana em Três Lagoas, algumas recidências no bairro Jardim Alvorada mais uma vez foram alagadas, como é o caso aqui da residência do Lucas e da Stéfani. Stéfani, conta para a gente o que aconteceu aqui. Rapaz, quando deu 1h40, começou a alagar tudo, não tinha mais o que fazer, a gente teve que colocar o sofá em cima das cadeiras, molhou tudo, praticamente tudo, tudo, tudo. Ardouro, acômoda, foi tudo, geladeira. Lucas, e vocês mudaram para cá no sábado? É, foi a segunda noite que a gente dormiu aqui e já aconteceu isso, já acordamos com a água no joelho. Só deu tempo de salvar algumas coisinhas, foi tudo muito rápido, a água entrou dentro, estragou tudo, acabou com tudo. Minha moto aqui, veio água aqui no tanque, estou esgotando o óleo dela ali, não sei nem se vai funcionar mais, entendeu? Aí agora, vamos ver a sorte. A gente estava falando de alguns móveis que são novos. É, eu comprei uns móveis, porque como eu mudei para cá no sábado, eu acabei adquirindo uns móveis novos para entrar na casa nova, né? E acabou que perdeu também, geladeira, cômoda, guarda-roupa, cama. Só consegui salvar o sofá, porque na correria a gente foi ali e ergueu ele para cima, aí foi um desastre, foi um desastre. Televisão, quase perdi também. E quando vocês mudaram para cá, vocês não foram informados que aqui é lagar? Não, não, falava que entrava, mas entrava só aqui na garagem, como pode ver a altura que entrou a água. Bateu aquela altura lá, falava que entrava só aqui na garagem, não entrava lá dentro, mas acabou que entrou tudo lá. E agora vocês vão mudar? Já estou mudando hoje, mudei sábado, já estou mudando hoje de novo. Para outra casa? Para outra casa, não tem nem como eu dormir aqui, eu estou horrorizado, estou espantado, como é que dorme? Você vai acordar pesadelo que eu estava dormindo dentro da água, sem condições de viver em um lugar desse aqui, não tem condições. Inclusive aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista Max Silva mostrar, é uma residência que já foi totalmente adaptada, já por conta dessa chuvarada, tem degraus, escada inclusive, olha, é uma residência que fica no local alto e mesmo assim a chuva acabou invadindo, entrando dentro desta residência, assim como em outras residências aqui no bairro Jardim Alvorada. Duas residências tiveram os muros derrubados. Em uma delas, parte da varanda cedeu também. Um caminhão que estava estacionado na viela ao lado da escola Maria Eulária Vieira, teve o motor danificado devido à quantidade de água que atingiu o veículo. O motorista Flávio José Raimundo estava dormindo no veículo e não esperava que a água atingisse o motor do caminhão. Aí agora tem que esperar o mecânico vir, vai ter que abrir carte, trocar bomba de óleo, bronzinamento e ver se danificou mais alguma coisa. Eu nem posso funcionar aqui porque é problema. E a gente na luta no dia a dia, os fretes ruins e acontece isso daí. E paciência, né? E dentro da casa do meu cumpadinho, entrou água, acabou com tudo aí dentro dos móveis dele, compra. Aí estamos aí. Dona Célia Vicente é moradora no bairro há sete anos e conta que essa é a terceira vez que a casa é invadida pela água da chuva. Terceira vez que aqui enche tudo. Derruba o portão, derruba tudo. Aí não dá nem tempo de pegar as coisas, né? Móia tudo. Você está cansada já de limpar aqui a casa? Ah, estou cansada aí da madrugada, tira a lama, tira a lama e não vence, sabe? Não vence. Muita sujeira, né? Barreiro aí, do jeito que você está vendo. E a gente já tirou bastante. A gente está cansada dessa vida já, né? Em nota, a prefeitura pede a colaboração e compreensão dos moradores nesse momento enquanto os esforços são realizados para restaurar a normalidade das vias afetadas. Além disso, destaca que a prefeitura vem trabalhando para que os problemas como esse sejam amenizados com obras de drenagem e pavimentação em diversos bairros da cidade que sempre sofreram em período de fortes chuvas. Os bairros com obras de drenagem e pavimentação que estão em andamento até o momento são Vila Alegre, Vila Aro, Jardim Oiti, São Carlos, Jardim Alvorada, Vila Nova, Vila Maria, Ferroviários e Conjuntos Hortências, Jardim Acácias, além das avenidas Custódio Andris e Jari Mercante, assim como o entorno da Segunda Lagoa e o distrito de Arapuá. Já a Chacra Imperial e a região do Guanabara estão recebendo obras de macro-drenagem. Além das obras que já estão em andamento, a prefeitura também incluiu no pacotão Avança Três Lagoas obras de drenagem e pavimentação nos bairros Violeta 1, 2, Chacra Eldorado, Vila Verde, Itamaraty e Osmar Dutra. Após a conclusão dessas obras, os problemas dos grandes alagamentos devem ser resolvidos.